E a gente começa falando que na manhã deste domingo foi tranquila. Algumas denúncias de propaganda boca de urna foram averiguadas e um homem chegou a ser preso. Em Itajaí o movimento nos colégios eleitorais começou tímido e foi aumentando durante a manhã. No maior colégio eleitoral da cidade, na Univale, pouca gente encarou o frio e a chuva para votar. Já nesta escola no bairro Cidade Nova, nem chuva e nem frio intimidaram os eleitores. Logo nas primeiras horas de votação, filas se formaram na porta das sessões eleitorais. Aqui na cidade de Itajaí são mais de 133 mil eleitores que devem votar em mais de 500 sessões eleitorais espalhadas por quase 60 locais aqui da cidade. Essa é a primeira vez que a população de Itajaí participa de uma eleição depois do cadastramento biométrico. Ficou mais rápido? Foi fácil, fácil. Bem tranquilo? Bem tranquilo. Assim como em todas as eleições é proibido qualquer tipo de propaganda boca diurna. Durante a manhã um homem chegou a ser preso no bairro Cidade Nova por estar distribuindo santinhos e usar um carro com propaganda política. Mas na maioria dos locais de votação em que estivemos, o que vimos foi que muita gente aderiu à manifestação pessoal e silenciosa, usando roupas com as cores do país. Foi o que fez o Patrick de 19 anos, que veio votar pela primeira vez. Eu vim exercer a cidadania, né? E com a camisa do Brasil, na verdade, eu estou representando a minha nação. É um momento histórico difícil. Nós, brasileiros, temos dificuldade de saber o que a gente quer mesmo. Porque está tudo tão complicado, tão difícil de entender essa política. Já na cidade de Camboriú, o destaque foi para o voto do candidato ao governo do estado, Jessé Pereira, do Patriotas, que registrou o voto às 8 horas e 41 minutos da manhã, em ponto. Ele votou em uma escola no centro da cidade. Nosso Deus é isso.